Alta Madrugada Sua voz suave é como um sussurro Ouço Deus me chamar O coração se aperta, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvir-lhe me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Eu vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Senhor, são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Desprezar O Teu chamado Senhor Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Estou indo Pra o nosso encontro De amor Eu vou Ao Teu encontro De filho e pai E pai e filho Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ao nosso encontro Aonde eu Te vejo em mim Te vejo em Ti Somos um Filho Espírito E Jesus Sem um corpo só Somos filhos Filhos Manifestam Somos gerações Gerações Sumindo De filho Sumindo A Tua glória Todos a uma voz Todos a uma voz Dos quatro cantos Dos quatro cantos Da terra Adorarão E correrão Algo encontro Do Senhor O Senhor É eterno O Rei E Deus Jesus Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O Senhor Eu vou Eu vou Por uma nova unção, nós te amamos Por uma nova unção, nós pedimos Por uma nova unção, por uma nova unção Um som de cura, um som profética Ativa no Senhor, ativa no Senhor Ativa no Senhor, ativa no Senhor Louve-te, Espírito de Deus Sob nós Louve-te, Espírito de Deus Sopra, sopra toda essa geração Bativa, batiza Levanta Essa geração cheia do Espírito de Deus Batiza com teu amor Batiza Levanta Ativa Ativa a nossa geração, Senhor Espírito e Palavra Andando em comunhão Espírito, milagres Prodígios, maravilhas Este é o tempo da manifestação Este é o tempo da manifestação Sobre toda a carne É agora O tempo é agora É agora Os jovens profetizarão Os jovens profetizarão Os velhos sonharão Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo sim Eu digo sim Eu não digo meu chamado Meu chamado Eu não digo meu chamado Oh, oh, oh